Essa luz, é claro que é verde, finalista da SB Games 2013, o Bitcake Studios traz um shooter multiplayer em 2D que mistura elementos de brawlers com o Super Smash Bros. Megabyte Punch, com ação frenética, regada de power-ups presentes em jogos como Mario Kart e Quake, tudo isso somado de um visual carismático e muito bem-humorado. Estamos falando de Project Tilt. O jogo já está disponível gratuitamente no Facebook, mas está precisando da sua ajuda para receber o voto no Steam Greenlight. Eu sou o Salsa e hoje estou aqui com mais um desenvolvedor de nome exótico, que está se tornando quase que um requisito nessas entrevistas, o ilustre Leonardo Lamhut. É essa a pronúncia, correta, Leonardo? É quase isso. Leonardo é meu pai, eu sou o Eduardo. Desculpa, Eduardo Lamhut. Isso aí. E mais um batalhão de gente lá da Bitcake, para bater um papo aqui enquanto eu levo uma surra deles no jogo. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? E aí, tudo bem? Aqui é a Camila. Eu sou a Arte. Também tem nome exótico. Nome exótico, é Slotford. Então, obrigado por decidirem aí temperar o dia de vocês com um pouquinho de salsa nos seus jogos. Valeu. Tranquilo. Como de costume, a primeira pergunta é bem básica. Por que o nome do jogo é Project Tilt? Porque o jogo não tem nome. Ah, o jogo é Working Title. Exatamente. Tá certo. Porque a gente não tinha como... A gente não tinha ideia para nomear o jogo. Aí a gente falou, ah... O que que serve Tilt? Tilt é maneiro. Só que aí, para falar, tipo, não é o nome final, a gente coloca o Project, né? Tipo, o Kinect era o Project Natal. É tudo Project alguma coisa. Então a gente resolveu falar, ah, Project Tilt. Ah, então a inspiração veio do Kinect. É, veio esses nomes aí. Vamos ficar chique. Vamos botar Project que vai ficar chique. Exatamente. Tá certo. Eu tô aqui no jogo já, eu tô level 2, porque eu sou muito ruim nessas coisas. Pelo menos jogo de luta, eu tô mais acostumado no controle, espancar as pessoas no controle. No teclado e no mouse, às vezes eu me ferro. Mas eu tô vendo aqui que tem um lugarzinho para chamar os amigos aqui, online friends. Tem? Como é que a gente vai fazer aqui? O meu nick é salsa, óbvio. Não tinha ninguém com esse nick, eu já peguei logo. Você tá numa sala de porte cheia, né? Já, pegando o link assim. Eu não sei se eu tô numa sala. Eu tô aqui na tela normal, tem o dress up aqui, play. Ah, mas não play. Então, peraí. Vamos lá. Salsa has joined the room, você tá jogando comigo. Ah, então beleza. Então tá bom. E por que, robozinhos, essa decisão aí teve alguma influência do Plan Sight? Vocês conhecem o Plan Sight, jogo de independente, indie? Nossa, eu joguei bastante Plan Sight. Eu gosto desse tipo de jogo super rápido, sabe? O Plan Sight, eu fiquei meio viciado assim, comprei. Mas não, não teve nada a ver, não. A primeira ideia do jogo, do conceito, é que eles eram robozinhos de teste, assim, sabe? Tipo, de carro, que a galera usa pra carro. Ah, Crash Dummies, né? Isso, Crash Test. E aí, foi evoluindo. A gente fez muito teste. A gente tentou depois mudar pra Papercraft. A gente pensou em colocar em Toy Art. A gente fez vários, vários testes. Só que a ideia do robozinho sempre ficava, né? Pô, vamos fazer o robozinho, vamos fazer o robozinho. E aí, virou assim, virou assim, o jogo de robozinho mesmo, matando o outro. Legal. E quem teve a ideia de enfiar meme no jogo? Acho que foi o nosso programador, né? Acabou de chegar e colocar o memezinho. Porque a ideia era, o cara, você joga uma arma que é falsa, né? Aí, quando você pega a arma, tipo, você foi trollado, tá ligado? E aí, o programador falou, pô, vou colocar o trollface aqui de zoeiro. Tá certo. Como se já não bastasse, né? Você, tipo, eu lembro da época de jogar os jogos na sala, tipo, Golden Eye, essas coisas. Você tá do lado da pessoa ali, você já vai sacaneando, né? Quando você tá na internet, às vezes, é um pouquinho mais complicado. No máximo, rola um teabagging, né? Mas eu gostei da inclusão dos memes, porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então fica legal de nem explicar. Exatamente. E a ideia do jogo é justamente, você falou isso da zoeira, e a ideia do jogo é justamente essa, de você zoar seus amigos, sabe? Tipo o Mario Kart, que você... Sim, lógico. Você tá ganhando, quer dizer, você tá perdendo, e aí você tá com aquele casco azul, e seu amigo desgraçado, que joga todo dia sozinho, que joga Mario Kart sozinho, né? Tipo, o cara joga todo dia sozinho, você vai lá e o casco azul só pra ele, sei lá, chegar em segundo, o melhor que você não ganhe dele, sabe? A minha frustração... A minha frustração no Mario Kart era que se eu jogasse a corrida, eu mandava bem. Mas se eu estivesse jogando Battle, eu tomava muita porrada. Eu me ferrava muito feio. É bem diferente, né? Eu tô vendo que me tiraram de mártir aqui, porque... Pá, sai daqui, vai dar tiro nos outros. Tô sendo perseguido por todos. O tilt não para, o tilt é só... Você morre, você revive, você morre, você revive. A ideia do jogo, desde que a gente criou, era tipo, ser um... É ser super rápido, sabe? É ser... Tem uma partida de Mario Kart, assim, uma coisa... Um smash, uma parada que é, tipo, super frenética, sabe? Você não... Não é tipo Call of Duty, você precisa ficar se escondendo, ou Kid Camp, né? É... Mas você realmente ir, se meter a cara, morrer, reviver. Coisa bem rápida, sabe? Essa tela aqui, essa fase, por um acaso, me lembra muito Super Mario. O de arcade. Por causa dos canos e tal. E o visual. Esse negócio do cano foi... Ele surgiu... Porque ele surgiu, na verdade, como uma paredinha. Aí a gente... Aí a gente, tipo... Colocou uma opacidade nela pra você poder entrar. E aí, pô, foi evoluindo essa parada. E aí, a nossa artista foi transformanteando, né? E aí, realmente, agora que você falou, parece muito Super Mario, né? Vira um elemento interessante, porque... Me lembra muito a questão dos arbustos no League of Legends. Você esconde o cara, não sabe que tem alguém ali, aí... O Orsonauts também tem isso. Tem algumas... Alguns trechos do jogo que você não consegue enxergar. E aí, você pega o de surpresa. Eu gosto desse tipo de coisa. O próprio cenário dá uma mecânica... Diferente pra você. Aham. E esse negócio do LOL... A gente começou a comparar e a gente realmente... Percebeu que a galera... Realmente comparava com o negócio do LOL do Matinho, sabe? A gente... A gente comparava de brincadeira, assim. Mas é que realmente a galera compara. Acho muito interessante. Porque realmente, mesmo tipo de mecânica. Você se esconde lá. Ninguém sabe se tá ali. É um risco que você tem, né? Lá no... No túnelzinho. Agora, eu... Eu tô vendo que, bom... Visto que as influências são diversas. O jogo é uma... É uma salada maneira. Vocês... Ah... Vocês... No estúdio, vocês têm um gosto, assim, bem diversificado, eclético? Ou vocês simplesmente rodam uma... Uma roleta de gêneros pra ver... Ah, hoje a gente vai fazer um jogo que tem isso, isso e isso? Não, a gente pega muito emprestado. Cara, a gente pega emprestado. Não pega emprestado não, mas de base, assim. Tem muita coisa. Desde Pocket Mine, que é um jogo que quase nem conhece do celular, até Team Fortress, passando por Worms ali, sabe? Pô, todo mundo... A gente jogou todos os tipos de jogos. Joguei, tipo, online, joguei, pô... Fui GM do Gerento, de... Nossa! Era um MMO, que nem tem mais. Então, tipo, a gente pega de todos os jogos, né? A gente gosta de jogar todos os tipos. Eu vou fazer uma pergunta de noob, mas como é que eu uso Ice Prison? Como é que você usa? Ice Prison. Ah, você... É, isso é... Isso é um erro nosso, na verdade. Ah, é o F, tá ali no cantinho. Isso, você usa o F, e aí depois você pode apertar F de novo pra quebrar ele. Você usa... Mas isso é pra eu me proteger? Tipo, um Ice Block, um negócio? É, você... Quando você usa, você recupera todo o seu Life, e você fica imune à porrada, sabe? Então, se o cara estivesse, sei lá, carregando o Sniper, você pode usar, o cara vai te tirar em você, aí você quebra e mata ele, porque ele não vai ter tempo de recarregar. Entendi. É um item mais tático, assim. E eu tô vendo que eu vou acabar usando ele pra tática de eu não me matar com as granadas, porque... Eu tô disparando, e elas estão voltando de uma forma nada efetiva. Pera aí! Ah, não, rapaz, comigo não tem isso, não. Deixa eu pensar. Ok, rolou um Double Kill. Quem é que fez a voz disso? Por favor, me diga. Cara, esse é o nosso amigo Andréas, ele é dublador profissional, ele dublou o Xim do Jimmy Neutron, não sei se você conhece. Ah, sim, sim, sim. Caramba! Ele é nosso amigo, ele é amigo da Camila, e aí a gente perguntou pra ele se tinha como ele fazer algumas vozes, e aí ele deu um helpzinho. Essas não são as vozes finais, a gente tá há um bom tempo pra regravar com ele, mas esse foi o primeiro testezinho que a gente fez com ele, assim. Ah, maneiro, legal. Bacana que você poupou um pouquinho na hora também de ter que procurar alguém pra fazer, já tinha logo ali disponível. Opa, faz aqui a voz pra gente. Não, não fui bem assim, não. Ah, não, ele cobrou? Nossa! Ele vai cobrar quando a gente fizer a final, né? Ah, tá, quando fizer a vera. Ah, tá, tá bom. Mas, enfim, eu tô vendo aqui que o jogo é bem leve, e, porra, é muito difícil pra vocês equilibrarem essa leve, porque ele tá no Facebook, né? Eu vou presumir que é uma coisa... Ele é em Unity, né? É em Unity, totalmente. É difícil você equilibrar o... Tipo, a performance dele com o fato dele estar no Facebook, e aí isso pode comprometer algumas decisões de qualidade gráfica, ou... Cara, hoje em dia... De conectividade? Se você perguntar os jogos, tipo, balística, do nosso amigo lá daqui, cara, a qualidade dele de gráficos é quase um jogo de PS3, saca? E roda no Facebook, 80 MB. Nossa! Então, tipo, não tem muito problema de qualidade gráfica no Facebook, não. Na verdade, o jogo, o nosso jogo, a gente quer que seja bem mais leve, né? Que, sei lá, balística, quer que seja super leve, assim, até porque pra rodar é mais computadores... Aquela arma falsa ali foi você que botou, né? Foi! Ah, meu Deus, que legal! Mas, pô, é bem tenso, é bem tenso. É, tipo, requer muito conhecimento e desenvolvimento, né? Pra você fazer uma parada super otimizada e tal. Até a gente tá tentando, até, ainda, descobrir várias técnicas e fazer da melhor maneira possível. Pra ficar mais leve, né? Assim... Eu presumo que, obviamente, quando vocês vão seguindo aí o Steam Greenlight, aí vocês vão botar já logo em prática esse tipo de coisa pra entregar uma experiência bem leve, né? Ah, se você estivesse aqui, você já estaria vendo a sua experiência bem leve. Ô, mas isso é muito feio! Como assim? A gente tá fazendo um cenário novo da nossa primeira fase que a gente fez, o Clorofóbico. E aí, os artistas que estão aqui do lado, né? Eu e a Camila, eles ficam esse final de semana inteiro, até, tipo... Semana inteira, não, é domingo, até, tipo, 3 da manhã, trabalhando no cenário novo. E tá super otimizado, tá super bonitinho. E se vou biar, esses dias, tá no ar, hein? Não prometo ter nada, não. É beleza. Porque, por enquanto, só tem esse mapa. Ou tem algum outro mapa? Não, por enquanto tem esse, aquele que a gente jogou antes. São quatro mapas, né? É o Clorofóbico, o Jeep, o Big Rigs e o Exa. Ah, tá. Ah, eu reparei que os canos são de outra cor, ok. Agora que eu vi, eu falei, não, era outro mapa, pô, tô viajando. Essa arte é alfa, hein? Avisa que é alfa, hein? Não, lógico, o pessoal sabe que é alfa. Isso é tranquilo. Senão, não estaria lá nessa luz, entendeu? Mas, beleza. Me diz o negócio, vocês têm vontade de inserir perks, árvore de talento, habilidade, armamento único? Por modelo de robô, progressão de nível, sei lá, qualquer coisa do gênero? Então, progressão, assim, nesse nível, a gente tá pensando ainda em diversas maneiras. Não tem que ver que tal, e coisas que você melhora conforme você vai upando, assim. Acho que a gente não vai pegar muito level pra influenciar esse tipo de coisa. Mas, assim, o nosso sistema, que a gente tá pensando, não tá muito plano, não posso falar pra você como é que vai ser, porque a gente tá meio que bolando ele ainda. Lógico. Focando em outras coisas, por enquanto, saca? Mas, assim, vai ter progressão, vai ter como desbloquear, sei lá, coisas. Você vai ter como conseguir mais bits que a moeda do jogo. Tem várias paradas muito maneiras que a gente tá planejando. E se for cá, a gente consegue entregar pra galera. Entendi. Aí você comentou esse negócio dos bits e tal. Tipo, o jogo é gratuito, beleza, mas ninguém vive de fotossíntese, óbvio, né? Tipo, o saco vazio não para em pé. Aí você acha que com o mercado abarrotado de jogos competitivos, que acabam sendo pay to win, que o jogador com a maior conta bancária tem as vantagens pra vencer. Vocês estão tentando pender pro lado oposto disso? Qual o método de monetização do Tilt? Se vai permanecer isso no Steam ou vocês vão usar uma outra proposta? Então, a palavra pay to win é meio que tabu aqui, saca? Você não pode falar ela. É meio proibida, a galera não... A gente não gosta. A gente... Eu jogo muito jogo... Muito jogo pay to win não, mas eu jogo vários, assim, pra ver como é que funciona, sabe? Tipo, Clash of Clans. Eu jogo super pay to win. E eu quis me viciar de propósito pra entender como é que a gente funciona, entendeu? Sim. Porque eu jogo esse tipo de jogo pra entender o que eu não quero fazer no meu jogo, entendeu? E a gente não... E a gente tá tentando, os programadores, todo mundo aqui tá tentando descobrir a melhor maneira possível da gente fazer com que o jogo não seja pay to win. Tipo, adicionar, sei lá... Acho que o que mais a gente se baseia é Dota, Team Fortress e LoL, sabe? São jogos que não são considerados pay to win, assim. Tipo, não dota, cara. Você só coloca por customização, sabe? É, eu acho que é o ideal, né? Você ter só skin, no máximo, um negocinho pra decorar, não. Nada que influencie, não. E outro jogo que a gente tá começando a ver muito agora, muito mesmo, assim, é o Hearthstone. Então, ele é muito... É, o Hearthstone é um jogaço, sabe? E é uma puta referência, porque ele mudou muita coisa. Por exemplo, você vê o LoL. O LoL usa dois dinheiros, né? Tem o dinheiro real e tem o dinheiro que você consegue jogando. Sim. O Hearthstone não, cara. O Hearthstone tem um dinheiro e você consegue esse dinheiro comprando e jogando. Então, a gente achou isso super interessante e a gente tá pensando se a gente vai seguir pra esse lado ou não, sabe? Tipo, nada é decidido, assim. A gente quer fazer com que seja o mais amigável possível e até o mais fácil pra quem só quer investir tempo no nosso jogo e conseguir as coisas, né? Porque é muito chato você ver todo mundo com item e você não conseguir as paradas, tá bom? É, eu acho que esse negócio que você mencionou do Hearthstone é interessante, porque eles criaram um método competitivo. Agora vai ter um novo também construído, né? Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí, que eles ainda não me informaram. Mas é uma coisa interessante você ver que eles criaram a arena e você vê que ali é justo pra todo mundo, né? Todo mundo tem acesso a todas as cartas ali. E é pra você entrar nela, você também usa o dinheiro do jogo, que você vai conseguir jogando também. O cara pode jogar aquilo ali, se ele for viciadaço, por exemplo. Eu parei de jogar por um tempo o Hearthstone. Mas eu já gastei o quê? Sei lá, uns 40, 60 dólares no jogo. Eu gastei tipo uns 30 reais, sei lá, ou seja, assim. Pois é, mas isso foi logo no início, porque eu queria ver logo de uma vez como é que as cartas Expert estavam funcionando. E depois eu fiquei parado um tempo. Eu sei que se eu não tivesse dado um tostão, eu provavelmente teria a mesma quantidade de cartas agora se eu tivesse ficado jogando direto. Como muita gente, eu acho que ficou jogando direto e conseguiu chegar nesse ponto. Eu acho que aí vai dar dedicação da pessoa, né, de se ela quer ficar jogando de graça direto. E também tem uma outra questão de que é se você quer ajudar ou não aquele desenvolvedor, entendeu? Eu penso assim, tipo, o Hearthstone, por mais que ele não me desse nenhum tipo de benefício grandioso, eu ia acabar dando algum tostão pra eles, porque eu gosto do trabalho. É bonito, é bem feito, sabe? É meio que sacanagem você ficar jogando aquilo de graça o tempo todo. Pensa assim também, cara. Cara, vários jogos que eu jogo assim, eu falo, pô, esse jogo é muito maneiro e pô, joguei pra caramba, eu vou dar um dinheiro pra esses caras. O último online, cara, eu joguei anos e anos no servidor PP2, né? Muito tempo, muito tempo. Aí esse maluco, o criador, né, o Richard Garrett, ele fez aquele Kickstarter dele, um jogo novo, aí eu falei, cara, minha vez de te ajudar. Aí eu fui lá, paguei o fixato do cara, pô, joguei muito tempo, o cara me deu horas e horas de versão e pô, vou retribuir, tá ligado? É, isso é legal, isso é muito bacana. Diz um negócio, o jogo vai ter, porque eu tô vendo aqui que ele tem tipo um Mission Progress, né, mas ele vai ter, quando, obviamente, se vocês entrarem no Steam e tal, vai ter atividades, cartinha, né, porque qual desenvolvedor não quer ganhar dinheiro com cartinha, né? Cara, se a gente entrar no Steam, a gente quer colocar tudo, né, cartas, sei lá, workshop, a gente tem muitos planos megalomaníacos aqui dentro, se eu ficar falando, muitos programadores me matam, saco. É isso que eu ia pensar, assim, o pessoal da arte conceitual tá aí, porque eles vão, tipo, sofrer na hora, ó, vocês vão ter que desenhar cartinha, já tô avisando ainda. É, então, se eu começar a ficar falando pra você, pô, seria muito maneiro se a gente colocasse um editor de mapa, os programadores de melhora com a cara torta, tá ligado? Mas é uma parada muito maneira que eu queria ter, entendeu? Com certeza. Beleza. Ainda dentro desse negócio do Steam, vai ter suporte pra cross-platform, tipo, o cara que joga no Facebook, jogar contra alguém do Steam? Ah, isso. Ou vocês vão separar os servidores? Exatamente. Isso é um plano que a gente tem desde o início, é fazer o Tilt sempre ser jogável entre as plataformas. Então, a gente começou no Facebook e a gente queria lançar ele no Congregate, só que a parada de lançar no Congregate é fazer a galera do Congregate jogar com a galera do Facebook. E aí, a gente queria depois lançar no Steam, fazer a galera do Congregate jogar com a galera do Steam, que joga com a galera do Facebook. E a gente também tá na lista de desenvolvedores da Sony, que a gente entrou no programa deles de PlayStation Incubation Program, né? Que é pra Latin America. E aí a galera da América Latina e alguns estudos aqui do Brasil, inclusive a B2K, a gente conseguiu licença pra começar a desenvolver pra Vita e PS3. E a ideia, que a gente perguntou pra Sony se era possível e os caras falaram que talvez seja, é fazer os Teams que você jogava com o Facebook, você jogava com o Congregate, você jogava com o PSN também. Nossa! Entendeu? Aí é maneiro. Então, se a gente conseguisse fazer isso, ia ser muito maneiro. E é o que a gente quer, sabe? A gente já tá... Isso é uma coisa que estamos bem à frente, assim, procurando e a gente quer muito fazer. Show de bola, show de bola. Mas o negócio, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram até agora na produção do jogo? Ah, cara... Eu não sei... Nah, vai me dizer que não veio nada à mente agora que eu perguntei isso. Não, não, não. É, veio muitas coisas à mente. Eu queria que você ia falar alguma coisa. Fala aí, o Vini fala. Então fala aí, vai, Vini. Um dos maiores perrengues que a gente teve foi que os programadores, às vezes, gostam de programar de madrugada, né? Então, teve uma vez que um dos nossos programadores, que programou de madrugada, comentou e puxou e botou em produção e a gente não sabia o que era. E ele dormiu e ele mesmo não sabia o que ele tinha feito, tá ligado? Que maneiro isso. O jogo tava tudo quebrado no dia seguinte, o teste foi uma merda, a gente teve que cancelar o teste. Na época, o jogo nem tava aberto ainda, entendeu? Isso foi um final de semana? Ele tinha ido beber? E... Como é que foi o negócio? Nem deve, mas não se for disso. Pois é. Gente... É, eu fiz um negócio aqui, tomara que desce. Deve que vocês tinham que criar uma semana... Semana random... Tipo isso. Random implementation weekend. Aí o cara bota uma parada qualquer, se virem pra jogar, entendeu? E depois não lembro o que fez. Não lembro o que fez, exatamente. Poxa, que legal. Se precisar consertar, vocês que se virem, entendeu? Bom, né? Bom, né? Delícia. Mas, olha só. O jogo foi finalista na SB Games. Qual foi a sensação, assim, de chegar tão longe? Serviu pra alavancar, continuar? Vocês, como desenvolvedor indie, ou já existiram outras, tipo assim, outros concursos? Alguma coisa que proporcionaram a devida motivação? Cara, a melhor coisa que aconteceu até agora, aconteceu essa semana, só que eu não posso revelar ainda. Ok, tudo bem. Porque me falaram que eles vão falar pra todo mundo e tal. Justo. Pra mandar pra todo mundo de uma vez, eu tenho que guardar segredo. Assim, nada de spoiler. É uma parada que aconteceu de melhor até agora pra gente essa semana. Mas o SB Games foi demais, assim. A gente foi no SB Games, a gente não tava esperando o evento... Porque eu fui na de 2009, no Rio, se não me engano, e foi meio ruim, sabe? Mas aquela lá foi muito maneiro. O fato da gente ter ficado entre os finalistas, assim, muito maneiro. E a gente tava com a galera do AngelLand, que a gente começou lá, né? E a gente... Sim, sim. Eles ganharam vários prêmios. Eles ganharam, pô, prêmios de som, a gente, pô, foi super maneiro, assim. Então, a gente tá com essa jornada, a gente tá começando ainda de ganhar parada e prêmios e tal. Não, mas assim, é legal. Você fez um projeto e tem um monte de outras pessoas concorrendo com coisas que, pô, você fica embasbacado, né? E, de repente, você ser um desses no meio, você fala, caramba, né? Exatamente. O pessoal tá reconhecendo. Exatamente. Essa parada é que, tipo, pô, você fica muito orgulhoso. Então tem que ficar ligado nas próximas notícias aí na página de vocês pra saber o que foi isso aí que aconteceu, né? Cara, eu não sei quando essa notícia vai liberar, mas assim que liberar, eu vou falar pra todo mundo. Tá, beleza. Aí você falou que vocês meio que começaram com o pessoal lá do estúdio do Dungeonland, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi a ideia de formar esse estúdio novo, o que aconteceu. Foi por necessidade, desespero? Ou porque vocês estavam com vontade de, sei lá, mudar um pouquinho a equipe ou mudar a vertente, o caminho que vocês estão levando? Então, esse negócio do Dungeonland é mais complicado do que parece. Foi, tipo assim, foi... A galera da crítica não tem nada a ver com essa equipe, sabe? Eles tinham só... Eles estavam desenvolvendo Dungeonland e aí eles queriam muito... Eles queriam dar ajuda pra indústria. E aí eles recebiam muito currículo, sabe? Então, o que eles fizeram? Como eles recebem muito currículo, eles foram chamando a gente pra conhecer o estúdio e aí nesse meio tempo, eles juntaram sete pessoas e falaram pra essas... Lá no estúdio, que era a gente aqui, né? Hoje em dia não tem todo mundo desses sete pessoas. E falaram pra essas sete pessoas, cara, a gente vai dar essa sala aqui, que era a sala de playtest deles, pra vocês... Pra vocês desenvolverem um projeto, um jogo aí de vocês. E a crítica não tem nada a ver com isso. E a gente não quer direito sobre o jogo, a gente não quer dinheiro sobre o jogo. A gente só quer dar esse espaço e falar pra vocês desenvolverem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês estão no mesmo escritório que a crítica que tá desenvolvendo Dungeonland e tem super know-how, sabe? Então, tipo... Cara, é ganhar na loteria, entendeu? Um estúdio profissional dando uma sala e know-how pra você desenvolver um jogo. Com certeza. E aí a gente foi desenvolvendo o projeto lá em agosto de 2012. 2012? Foi 2012. E aí a gente desenvolveu, foi desenvolvendo. E esse primeiro projeto que a gente cancelou em dezembro. E aí em janeiro de 2013 a gente começou o Tilt, o que viria a ser o Tilt. Que bacana. Então a gente começou dentro do estúdio a crítica. Cara, a gente leve tudo aos caras. Eles são super amigos nossos hoje em dia. Porque os caras realmente juntaram a gente, sabe? A gente nem se conhecia. Os programadores não sabiam que eles vinham, sabe? Eles se conheciam. Só que eles não se conheciam, tipo, direito, assim, muito bem. Só o Vini Perdiga e o Lefson. E aí eles nem sabiam que eles vinham. Eles se encontraram lá na crítica e falavam O que vocês estão fazendo aqui, sabe? Eles deram uma garagem moderna. Vamos começar na garagem? Vamos começar nessa aqui. Caralho. Exatamente. A gente levou os nossos computadores pra lá. A gente montou o metro. A gente comprou uma porta e transformou ela em mesa. Caramba. E o cara que foi crescendo. Esse foi o perrengue. É, esse foi o perrengue. Tem até em vídeo aí. Da gente montando a... Esse foi o perrengue. A porta. É. A gente levou a porta no... Carregando no centro da cidade o calor infernal. Cinco pessoas. Seis pessoas. Isso. O que? O que que foi? Seis pessoas pra carregar uma porta? Que que era isso, cara? Um portão. Isso porque eu e Vini a gente levou... A primeira porta foi eu e ele sozinho, saca? O dia seguinte meu... Meu ombro... Peraí, a primeira tinha mais de uma? É. É que a gente montou duas mesas, né? Se não me engano. Ah. Ah, e aí a primeira mesa foi só eu e Vini no final de semana. O dia seguinte meu ombro tava inchado o dobro do tamanho. De carregar a porta... Ah, é legal. Meu Deus. Existe algum benefício aerodinâmico, sei lá, em ter uma porta como mesa? Cara, existe um benefício monetário de que é muito mais pra você montar a sua mesa do que comprar uma porta. Justo. Essa porta, tipo, tava dando mole ali, então, ah, vou pegar e vou fazer uma mesa. Não, é. Não, a gente comprou a madeira, que na verdade você chega lá e diz que era uma porta. Que é o tamanho da mesa, é uma porta, né? E a madeira é uma porta. E aí ele vendeu a madeira pra gente, ó, com um pensadão lá, uma placa de madeira. E a gente parafusou ela com os pés que a gente comprou do lado, assim. E aí isso é incrivelmente mais barato do que comprar ela pronta. Fica de super qualidade, porque, pô, é uma porta super bem feita, super pesada, sabe? Então, pô, é um benefício pra quem tá montando o seu escritório. Compre uma porta e monta em suas mesas. Muito bom. Mas, então, olha só, me diz o seguinte. Qual o melhor conselho que vocês podem dar pra alguém que tá querendo, tipo, se tornar desenvolvedor de jogos, ou então trabalhar pra uma desenvolvedora de jogos? Cara, além desse da porta... Esse da porta eu achei sensacional. Esse vai pros arautos, os anais da... Mas, cara, quem tá começando é isso aí, cara. Vai e faz uma parada bem feita aqui. Tipo, putz, oportunidade é o que não falta. Hoje em dia o Brasil tá crescendo demais. Cara, a indústria só cresce, tem coisas fantásticas, tem o Thorin, tem a galera da Joymask, que são super amigos nossos. Pô, tem muito jogo maneiro, saca? Tipo, a galera da Behold, então, nem se fala, sabe? Os caras são... Sim. O nome brasileiro hoje em dia, sacou? E, pô, faz, cara. Faz e mostra e pega feedback e coloca o mais cedo possível pra galera testar o seu jogo. Eu acho que isso é o mais importante. E qual o relacionamento atual de vocês, assim, com grandes publishers? Vocês estão correndo atrás de contrato ou vocês pretendem, por enquanto, manter só essa disposição mais de desenvolvedor independente? Então, a gente correu atrás um tempo, a gente viu algumas propostas, a gente conversou com várias pessoas, assim, a gente não fechou nada. A galera da Hopla, inclusive, são super gente boa, a gente conversou com eles pra caramba. Mas, a gente tá desenvolvendo e vão acontecer coisas aí e, por enquanto, a gente não vai fechar nada com ninguém de publishing. A gente vai continuar indie e ver o que acontece. Então, a gente não vai ignorar publishing, sabe? Se tiver uma proposta super maneira, a gente vai pegar, sabe? Não tem por que ignorá-lo, sabe? Se continuar indie é muito maneiro, mas a gente também tem que pagar as contas, sabe? E o Tilt, se for fazer o Tilt crescer, o que eu quero mais é ver o Tilt sendo jogado por 5 milhões de pessoas. Tá certo. Falar nisso, vocês têm notado o fluxo grande de jogadores internacionais ou, por enquanto, tá mais no Brasil mesmo? Cara, depois que a gente lançou no Steam, a gente aumentou muito o número de usuários. Que maneiro isso. Então, agora o Tilt tá mais internacional do que nunca, saca? Você, com essa porcaria desse escudo, entendeu? Levou 3 granadas na cara e não morreu. Aí, eu tenho desculpa, eu tô entrevistando, não tô prestando atenção. Mas é isso, cara, a gente recebeu um fluxo bem grande, assim, de jogadores do exterior. Principalmente a nossa página do Steam, que a galera manda o feedback. E é muito interessante saber o que a galera acha. A Pouco tem uma verdade, a gente mandou um questionário pra galera também. E o questionário foi, tipo, pô, que necessidade do Tilt, como é que vocês jogam? Pra gente entender um pouco mais a galera. E a gente também perguntou o que você gostaria de ver no Tilt agora, sacou? Eu gostaria que ele não desse Tilt. Exatamente. E aí, a gente descobriu que a galera que mais queria, a gente agora tá trabalhando em cima disso, né? Que era, no caso, o Team Nerd Match. A gente tá fazendo modo de jogos, tantas coisas agora. Muito maneiro. Fico feliz que esteja dando tudo certo pra vocês. Muito obrigado pela participação aí, de você, do pessoal que eu tô vendo, que tá todo mundo ocupado aí. Então, quase não deu pra falar. Tomara que eu não tenha atrapalhado aí em entrevista esses caras falando. Não, imagina, que isso. Vocês têm algum recado pra deixar pra galera que tá assistindo? Ah, cara. Faz jogo. Que é primeiro. É mais legal fazer jogo do que jogar jogo. Olha só. Beleza. O Vini aqui atrás tá dizendo... Nossa merda. O Vini está discordando com a sua corrente bola de ferro que tá na perna dele. Não, é maneiro, assim, cara. Fazer jogo é demais e ver o fruto do seu trabalho, né? É. Dando certo. E a galera jogando, a galera se divertindo, mandando mensagem de apoio, saco. Isso é o mais legal. Ah, legal. Bacana. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal, que assistiu até agora. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. Inscreva-se no canal, falem com os amigos, deixem aí no comentário do próprio YouTube também. E favoritem, porque são as formas pra ajudar aqui o canal a crescer. Se foi mais um, essa luz é claro que é verde. Vocês têm que ir lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês votarem no Project Tilt, no Steam Greenlight. porque essa galera aqui merece, o jogo deles é divertidíssimo. Então é um bom tempo que eu não me divertia dando tiro nesse estilo meio Super Smash Brothers misturado com Super Mario Kart. Muito legal mesmo, muito legal. Valeu, cara. Obrigadão. Falou? Grande abraço aí pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Falou. Yeah. Essa luz... Tchau, tchau. Tchau, tchau.